Baby, yeah, be right in, yeah Breaking up to my face, get me high baby Yeah, I don't care You have a mind to me, you won't just let it all Traça é o álcool, entre nuvens e álcool Ainda me falta álcool, money e palcos Entre apertos e pactos, entre acertos e boatos Factos, agora somos fatos Mano, até o fim dos meus days, estou em pé Até que Deus pise a minha grave, não perca fé Querem surfar na minha wave, não faz ideia Mano, tudo o que eu passei, só me tornou better Don't bad, I like, este é o meu one, 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 shopping me, let on one Bitch, foi-me à prova só para provar os meus planos Planos, antes não tinha um euro, ano, assim se mudou, mano Chega, gold digger, só pensa em cash E eu nem queria ser the best Tenho estrelas na minha zona, perca a pita que apoias Fazer money para o meu pocket, o pocket vai para a minha bag Sou no GT3 à porta, não importa quem já tem 10 Deixa, foda a tua inveja e como estive na bad now No feelings, aga, no feelings, angla Minha bitch é mimada, pei tudo o que sabe que o pai dá Nem sei quem são e atenção que eu chave É o meu name, brother, we ain't the same, I'm insane Porque até o fim dos meus days, estou em pé Até que Deus pise a minha grave, não perca fé Querem surfar na minha wave, não faz ideia Mano, tudo o que eu passei, só me tornou better Mano, está o fim dos meus days Até que Deus pise a minha grave, não perca fé Querem surfar na minha wave, não faz ideia Mano, tudo o que eu passei O했어, eu tô menis, o que eu passei Sabe o que eu passei Mano, tudo o que eu posso tentar Foda, foda e foda O que eu posso tentar Foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda, foda, foda 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 Foda